Música Hoje é o dia 3 de Abril de 2019 E este é o episódio 53 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas Hoje comigo está só o Tiago Carondo Olá Tiago Olá, está tudo bem? Tudo bem, eu sou o Diogo Constantino Hoje o David Negreira tem falta? Não, ele continua de férias Portanto o seu trabalho Ele pediu 15 dias de férias Para se poder dedicar àquele hobby que ele tem agora Que é a Canonical Ele tem aquela coisa que ele faz nos tempos livres E então, pronto Meteu 15 dias de férias E portanto faltou o episódio anterior E faltou, está de férias Está a banhos, como se costuma dizer em Portugal Está a banhos Está bem, está bem Então Tiago, o que é que tu tens feito? Não, antes disso, antes disso, Diogo Antes que a gente se esqueça outra vez Porque já no episódio anterior falhámos Que é Porquê que este episódio é o 53? E porquê que o anterior foi o 52? Explica às pessoas E porquê que o anterior é o 51 e o outro 50? Nesses não estive, portanto Nesses não estive Não vou comentar Ok Pronto, o que aconteceu foi que ao episódio 50 Portanto, nós gravámos já 53 episódios E eu achei por bem que ao episódio 50 Começar a dizer que é o episódio 50 Porque eu achei que é mais interessante dizer Que é época 1, episódio não sei quantos Acho que nós não temos a utilizar assim tanto O sistema das seasons Para valer a pena estar a dividir isto em seasons Então comecei a dizer o episódio pelo número do episódio Portanto, eu contei o número de episódios Ao 50, comecei a dizer episódio 50 Isto também vai facilitar quando chegámos ao centésimo episódio Um bocado como a centésima lição de português Para fazermos aquela festinha, aquele bolinho E dançar aqueles slows Dançar aqueles slows é muito bom Nunca fizeste isso na escola? Na escola nunca fizemos coisas dessas No momento na viadade dessas coisas A centésima lição, meu? Não A sério? Não Perdeste-me a vida, pá A centésima lição era uma instituição, pá Sim, mas não dançávamos slows Era o que dava, era conforme a setora também Os profs no máximo convenciam-nos a deixar 10 minutos mais cedo da sala E já era uma festa de caraças Andaste numa escola muito afatela, pá Nós não, nós lavámos bolinhos e tudo Lámos comida, lavámos Coca-Cola E, pá E, pá E, pá Era mesmo a grande, era tudo Isso era uma escola ou era o quê, pá? Pois, era Que era uma escola, eu sei Que era escola, eu sei Agora, de resto Lembrei-me de juntar aqui mais uma Então, vá O que é que andaste a fazer esta semana, Diogo? Vamos lá avançar isto, senão nunca mais Eu, esta semana, eu andei a comprar e ouvir livros, audiolivros, neste caso, do Cory Doctorow Que é um novelista de ficção científica muito conhecido na comunidade de software livre e de direitos digitais Porquê? Ele trabalha Porque ele trabalha para a EFF Trabalhou para a Open Rights Group no Reino Unido E é também um dos editores do blog Boeing Boeing E o facto de ele ser novelista de ficção científica fez com que ele se tornasse muito conhecido E ele escreve coisas muito interessantes E que valem a pena ser lidas ou ouvidas Ele é particularmente ativo em termos relacionados com DRM, com direito a autor Sistemas em específico Ok, parece-me bem Olha, eu não sei se... Eu agora precisava da tua ajuda Eu não sei se falei sobre isto na semana passada ou não Sobre a minha saga com os espaços sociais Sim, sim, falaste Falei, pronto, então vou arriscar do mapa Mas tenho uma coisa gira para contar também, para partilhar Ok Porque... E tu empurraste um bocado para isso Eu tenho usado um bocado... Eu? Sim, sim, já vais perceber porquê Eu tenho usado o GitHub um bocado para partilhar alguns rabiscos que vou fazendo E isto aconteceu já na altura da sincronização de contactos e de calendários do Ubuntu Phone portanto fiz uns gistos lá para... Mais para mim, mas que depois foi amplamente partilhado Então os do Ubuntu Phone foram mesmo muito, muito partilhados e muito referenciados Eu apanhava conversas pelo meio em que... E é sempre giro Em que de uns para os outros, não era eu que partilhava com os meus amigos Eram pessoas que eu não conhecia de nenhum Que partilhavam os meus gistos com malta que eu não conhecia de nenhum também Portanto, que era porreiro Empurrado por isso e por alguma necessidade que eu tive E ainda não fiz aquilo que tu me pediste especificamente Que foi partilhar um dos gistos em repositório Para que possa ser forcado e para que possa depois ser melhorado por terceiros Mas fiz, por necessidade própria também Fiz dois módulos Terraform Para duas coisas que eu utilizo com bastante frequência Uma é o Cloudflare E outra é o Mailgun Portanto, eu tenho alguns domínios que usam ambos os serviços E pá, é uma chatice andar ali a perfilar registros e a fazer E a fazer tricô E o Terraform foi feito para preguiçosos como eu E... Posso só explicar às pessoas que podem não se lembrar Porque não ouviram o episódio em que falámos sobre o Terraform O que é que é o Terraform? Ora, nós falámos a primeira vez do Terraform Porque o André Bação fez Isto porque é uma meta que nós temos de falar do André Bação Em todos os episódios O André Bação fez um snap E na altura que ele fez o snap Eu ainda não sabia o que era o Terraform Portanto, e era Olha que giro, olha o Terraform Pronto, sim senhor Mal sabia eu que semanas depois Talvez um mês depois Eu iria começar a trabalhar diariamente com o Terraform Em que na prática o Terraform aquilo que faz É serve de ponte Entre o administrador de sistemas Ou o utilizador Vamos chamar assim o utilizador E uma série de APIs E ele tem vários providers Que ligam nessas APIs E que fazem, através de código Fazem a gestão De uma série de serviços Dos mais conhecidos E quando ele é mais utilizado É sem dúvida alguma A Amazon, a AWS Mas depois tem providers para Google Tem providers para Azure Tem providers para tudo E mais um par de botas Alguns desses providers Um é o Cloudflare O outro é o Mailgun O Mailgun não é Não é suportado diretamente Pela Archicorp Mas existe E então permite que Sem Portanto O processo normal De O exemplo do Cloudflare Se calhar que é aquilo Que mais pessoas que nos ouvem Podem eventualmente usar Ou precisar de usar O exemplo do Cloudflare O Cloudflare faz A gestão do DNS Fazendo aquilo que se chama Uma CDN E Até ocultando Aquilo que é o IP de destino Que é uma coisa Bastante útil Para evitar que Gente Está custando a DOS Exatamente Agora o processo normal É fazer o que? É entrar no site É preencher o IP O IB O domínio Ele depois vai fazer Uma pesquisa À procura de registros E normalmente o Cloudflare Faz uma magia interessante Porque ele encontra Eu diria 90 e tal por cento Dos registros Que estão na atual zona Ele encontra E declarou-os logo Depois publica Depois partilha Os nameservers Nós temos que ir Ao nosso gestor Da empresa Onde temos a gestão do domínio A alterar os nameservers Este é o processo normal Do Cloudflare Ora Com o Terraform Tu podes fazer Um palmo Para aí Dez linhas de código E Tudo isto acontece Com Terraform apply E As coisas acontecem E aparecem feitas Por magia Quando tu estás a gerir Um domínio Aquilo que eu acabei de escrever E aprender Terraform E aplicar Terraform Pode demorar mais tempo Quando tu estás a gerir Sei lá Vamos por um número pequenino Cinco domínios Se calhar já compensa Aprender Terraform E gerir-se através Terraform Além de que Em vez de teres Que tirar dúvidas Sobre como é que Determinada coisa Está configurada Basta abrires o script Terraform E tu tens tudo Declarado no código Portanto não tens que andar A picar E a clicar E a clicar E clicar À procura Do que é que fizeste Há três meses Ou há dois anos Portanto Pessoas como é que têm Vinte e tal domínios Isso Compensa É muito útil Se quiseres usar o Cloudflare Para gerir os teus DNS Sim Se usares outros serviços Para gerir DNS É uma questão É uma questão de veres Se o provider Se o serviço que tu usas Tem um provider Terraform E podes gerí-lo também Outra vantagem é Imagina que tu Te chateias por algum motivo Com o Cloudflare Tu no código Tu no código tens todo DNS da Amazon Tu consegues facilmente Adaptar o teu código E criares facilmente A mesma zona Com os mesmos registros Com toda a informação Em uma questão de segundos Noutro provedor Portanto é muito interessante Diz-me uma coisa Isso pode ser programado Com que linguagens? Linguagem utilizada É uma coisa que se chama HCL Mas aquilo é próprio Terraform Portanto é uma Domain Specific Language Do Terraform Sim Ok Eu já falaste em estrangeiro Eu fiquei um bocado mais a leste Mas eu vou confiar em ti Mas não Aquilo é muito declarativo Portanto tu É raro tu precisares de fazer Comentários A não ser coisas mesmo Muito pessoais No código Porque tu olhas para o código Tens tudo ali Portanto não é nada Tem muito pouco de abstrato aquilo E mesmo coisas que tu pegas Para a primeira vez Recursos que tu confirmas Para a primeira vez Eu não devia dizer isto no ar Mas quase que sem ler a documentação Consegues atinar com aquilo Porque aquilo é tão É tão simples Que até Que até chateia Ok O que eu disse é Domain Specific Language Que basicamente O que isso é Para quem não sabe Pode haver muita gente Que não sabe É basicamente É uma linguagem De programação Simplificada Para uma tarefa específica Para fazer um tipo De tarefa específica Ou para ser utilizado Numa ferramenta específica Neste caso O Terraform Sim Ok Só por isso O Terraform O Terraform tem O Papa tem Ok Enfim Uma série de linguagens Há muitas linguagens Feitas normalmente Até com outra linguagem De scripting Que é para fazer Para simplificar a vida Aos programadores E até para ser utilizado Por pessoas Que não ganham a vida Como programadores Embora façam algum código Para tarefas específicas É Exatamente É mais ou menos Aquilo que eu faço Eu agora Encaixei-me nesse teu modelo Mas pronto Eu sei que o Terraform Por baixo daquilo é Go Mas aquilo que tu escreves Para entregar o Terraform É bastante declarativo E é próprio Específico Do Terraform Mas pronto Portanto Deixo o apelo Pessoas que tenham Pessoas que tenham Ou que queiram E eventualmente tu Diogo Se tens 20 domínios Podes então Usar o meu módulo Porque com o meu módulo Aquilo que tens que fazer São 4 linhas E essas 4 linhas Adicionam automaticamente O teu domínio À tua conta Cloudflare Portanto Através de ter A tua chave de API E depois A partir disso Ou tens que ir ao teu provider Trocar os ENS Se o teu provider Suportar Terraform Podes também fazer Arranjares Portanto Tens que ver Como é que isso se faz Depende qual é que é o provider Que usas para registrar Mas podes também fazer Através do Terraform Ele pode alterar-te os ENS Ou seja Assim que ele cria a zona No Cloudflare Pode logo comunicar Com o teu provider E pode fazer essa alteração Depende Lá está Depende Onde é que tens Os teus domínios Alojados Eu sei que por exemplo Eu tenho alguns domínios Na OVH E a OVH tem um provider Mas mais para As VPS deles Portanto Gestão de domínios Com o Cloudflare Com o Terraform Na OVH Pelo menos a última vez Que eu vi Não era possível ainda Dava-me um jeitasse Se a coisa se desse Dava-me um jeitasse Mas pronto Mas andei entretido Andei entretido Tenho já aqui Algumas alterações Tenho aqui Ando a perceber também Como é que funciona Porque eu Uma coisa é fazer código Para mim E para os meus projetos internos Outra coisa é fazer código Para oferecer a terceiros E já estou a pensar Tenho alterações para fazer A um dos módulos Pelo menos Tenho algumas alterações Mas só ainda não as fiz Porque ainda não sei Como é que as vou entregar Portanto vou abranchar aquilo Vou fazer um tag Não vou Epá ainda estou Tenho que ver aquilo com calma E estou pegando No segundo tema Que eu tenho aqui Para falar Sobre o que é que Andei a fazer a semana passada Que é a Ourobunto Que aconteceu Ourobunto de março Que aconteceu na semana passada Na quinta-feira Em que quem esteve Quem esteve à frente Da Ourobunto Foi o André Bação Curiosamente Duas vezes no mesmo episódio Toma lá André Mas que Tivemos até uma conversa Interessante O tema da Ourobunto Era Fazer um blog Com git Não era bem isto Mas era um pouquinho mais poético Mas na sua ciência era isto Era pegar no Jekyll Pegar no Jekyll Fazer um fork do Jekyll E depois fazer uns commits Para termos o nosso blog A funcionar Em menos de um fósforo Eu fiquei Fã Do Jekyll Fiquei fã De algumas das coisas Que foram faladas ali Inclusivamente De uma questão muito simples Que é Quem faz o código Quem abre o PR Quem faz o review Quem é que faz o merge Portanto Tivemos uma conversa Muito interessante À margem daquilo Que era inicialmente Estava inicialmente previsto Tivemos uma conversa À margem disso E isso deixou-me também Aqui no ar Algumas dúvidas E estou neste momento À procura De alguém Que faça review Do código Do meu módulo Portanto Eventualmente Vou convidar a Obação Que ele também tem Alguma prática Com Terraform Mas A conversa com ele Deu-me Deu-me Para Para refletir também Sobre isso E é sempre É sempre interessante Mesmo quem já conhece Os assuntos Que são abordados Há sempre conversas Paralelas E conversas de extensão Que podem Que podem acontecer Portanto isto aqui Também para as pessoas Que pensaram em estar presentes E não estiveram Pessoal para o mês que vem Há mais Portanto se sentem pena Sentiram pena agora Para o mês que vem Há mais Portanto ainda não Anunciámos o tema Da Ourobunto Já existe Já existe tema Mas ainda não foi Ainda não está Partilhado Ainda não está anunciado Mas será Será brevemente Mas pronto Então e tu Diogo Como é que é? Avançamos com notícias Ou tens mais alguma coisa Para dizer? Só quero dizer que A Rute Correia A nossa Rute Foi apanhada No Radio Days O Radio Days Para quem não sabe É um evento Da indústria de rádio Basicamente A Rute esteve lá A fazer Social Media Management Não foi na Suíça Ok E alguém apanhou A Rute A usar Ubuntu Para fazer Social Media Management Que horror No Radio Days Que horror Portanto há provas fotográficas Na internet Provas pornográficas Não percebi Não, não Fotográficas Ah ok Fotográficas Ok Então aí passamos às notícias Pensemos passar às notícias Então bora Começas tu Ok A Fundação Ubi Portes Foi oficialmente reconhecida Pelo Governo Federal Alemão É fantástico É uma grande vitória Numa press release Distribuída pelo projeto Portanto a Fundação faz notar Que dia 5 de Abril Portanto é a data Em que a Fundação Passa a estar oficialmente A ser reconhecida E que é exatamente Dois anos depois do anúncio Por parte da Canonical Do fim dos seus esforços Portanto a Fundação Entra de facto Oficialmente Em totalmente Em vigor Acrescentam ainda Que o Ubuntu Está a ser desenvolvido Para que todos aqueles Que valorizam Liberdade de escolha E que o Portes Para permitir Atingir todo o potencial Do projeto Necessitava de formalizar Uma entidade legal Para garantir Os interesses da comunidade Para Entre outras coisas Conseguir Estruturar bem o projeto Facilitar a criação De oportunidades De financiamento E garantir Portanto que Que a liberdade Permanece Independentemente De indivíduos Aqui ou ali Portanto há uma organização Que se rege Por um Estatuto E pela lei Alemã E o projeto Além disso Tem o objetivo De desenvolver Um sistema operativo Que é software livre Usa serviços abertos E com uma comunidade Inclusiva Quer dizer que neste momento Já pode receber donativos Já pode pagar salários Já pode Exatamente Exatamente Desde o dia 5 Que ainda Nós estamos Dois dias antes Do dia 5 Mas o dia 5 É a data oficialmente Isto está a sair Há de sair no dia 5 Sim Sim É hoje Há de sair hoje A press release Alexandre Não nos deixe ficar mal É publicada Dia 5 Em conjunto Com um blog post Portanto ficam Anunciados como Presidentes da Como Presidente da Federação E fundador Do projeto Mas tem que ter um Blog de esquerda Não Com dois presidentes O Mário Tem O Presidente da Board É o Mário Gribbs Gard O Vice-Presidente É o Ricardo Mendonça Depois Já tem 18 anos O Gribbs Gard Já é maior Já pode Já 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 guia Não sei se é na Alemanha Qual é a maioridade Na Alemanha Olha que é uma boa pergunta Não faço ideia Mas na maior parte dos países É 18 anos Certamente que é cautelar Isso Sim Sim O governo alemão Fez andar os papéis Para trás e para a frente Uma data de vezes Ah De vez confiar neles Sim Eles não facilitaram Garantidamente Portanto Ainda como Mais coisas de salientar Da criação Ainda como membros Da fundação E Membros da Board Da direção Está o Ian Sprint O Florian Lieber E o Ewald Pierre Vocês talvez não conheçam O Ewald Mas eu e o Tiago Conhecemos Ela É uma pessoa Que está envolvida No projeto Já há muito tempo A tratar de aspectos Burocráticos E Tem Tem dedicado Muito Nas sombras Tem dedicado Muito Do seu tempo Ao projeto Sim Segunda linha E tal Só quem está Tentei que o vê Mas ele está sempre lá Exatamente É como o Ricardo Mendonça Que é o vice-presidente Da Board Ele não é conhecido Publicamente Em uma parte das pessoas Mas ele é um ex-funcionário Da Canonical O Ricardo teve três dias Em Barcelona comigo E eu não o vi Uma única vez Acreditas? Acredito Isso é que eu acho Que é muito estranho Ele é alta ninja O Ricardo Trabalhou na Canonical Foi uma das pessoas Que liderou o projeto Enquanto estava na Canonical E ele tem uma grande paixão Pelo projeto E assim que o B-Port Se tomou conta Ele procurou juntar-se a nós E ajudar-nos No que foi possível Ainda como membros De outra Sub-organização No B-Port Que é o Membership Board Que é Um órgão social Sim O Ardon Que trata de autorizar Quem é que faz parte Ou não Da fundação Não do projeto Mas da fundação Está o seu líder Que é o Dalton Durst O nosso amigo Americano O Brian Douglas Que também é americano Curiosamente Que é o criador Da Open Store E está um gajo Chamado Diogo Constantino Que eu não conheço lá De nenhum Que é americano também? Deve ser Ok Um nome desses É capaz de ser Eu estou a achar isto Muito americanizado Portanto Eu se calhar Nas próximas eleições Vou-me candidatar A este Membership Board Porque acho que aquilo Mercei-lo a um europeu Sim Sim Se bem que A Board Of Directors Tem uma maioria Alemã Ok Alemãs também Adiante Se não isto fica um podcast Desnofo E não vale a pena Muito de acordo Com os valores Do Ubuntu Completamente Vá avança A par desta Press release Há então O tal blog post Que eu já mencionei Há bocadinho Em que a Fundação Basicamente vai comunicar Vai comunicar ao resto Da comunidade E do resto do público Em que ela agradece Em que ela agradece a todos os membros Se aproveitou Pacientes E Pacientes Paístas É mais isto Raspberry Raspberry paístas Nossa que tem Raspberry Pi Exatamente E que usam E olha que é preciso As notícias As notícias de que Portanto o Raspberry Pi Corre o Ubuntu Tomate Já há um par de anos Pelo menos Desde que Desde que o Márcio no Impresse Disse Ai tal Vão fazer aqui uma imagem Para o Raspberry Pi E pronto E agora toda a gente A comunidade toda Conta com o Impresse Para fazer Imagens Para o Ubuntu Tomate Ora o que é que está a acontecer O que está a acontecer É que a versão 18.4 18.04 Não é assim Então Não há uma pera doce E Neste momento Saiu a primeira A versão beta Portanto Não é uma versão final Mas a versão beta Do Do Ubuntu Tomate 18.04 Para Para Raspberry Pi Ora Ele tem Portanto Ele neste momento Já se pode dizer Que suporta Todo o hardware Que vem presente Com o Raspberry Pi Penso que não falta Nada na lista E Apesar de Portanto Não ser final Já é uma versão Bastante usável E nós convidamos Toda a gente Que nos ouve A descarregar E a experimentar No vosso Raspberry Pi Eu aconselho Por experiência própria A que não experimente isto Em nada Que seja menos Que Raspberry Pi 3 Porque A experiência é sofrível Abaixo daí Portanto A coisa fica Trabalha-se isso Senhor Mas é muito lento Portanto Para quem está habituado A CPUs Recentes Para quem está habituado A discos SSD Para quem está habituado A 16 ou 32 GB de RAM É um exercício É um exercício De muita paciência Trabalhar com o Raspberry Pi Com o Ubuntu Mate Mas ainda assim Zen Zen Encostar a linguação da boca Conta de 100 para trás Não é? 100 99 Inspira 98 Eu também conheço isso Mas pronto Mas fica então o convite Experimentem Descarreguem Experimentem no Raspberry Pi A imagem A versão beta Do Ubuntu 18.04 Que foi Anunciada pelo Martin Numa impresso Por estes dias Próxima da lista Diogo Olha Para não destoar no tema Eu vou voltar Ao B-Ports A sério? É verdade Não percebo A sério? É verdade Olha Mas foi lançada OTA 10? OTA 9? Não A OTA 9 está para breve Mas ainda não é agora Falaremos dela Provavelmente no próximo episódio Foi lançada uma nova versão Do cliente de Telegram Para o B-Ports Aliás para o Ubuntu Touch Vou já atualizar Eu tenho que me acostumar Tive que me acostumar A várias coisas Deste Deste Novo cliente Uma delas é que O novo ícone É espetacular Liguei o Wi-Fi Do meu Ubuntu Fone Ele agora está É uma ideia As notificações todas Pim, 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 pim For real Eu quando disse que ia já atualizar Eu não menti Estava a falar A sério Vou é só tirar o som a isto Que é para mim Foi uma boa ideia Mas desculpa Diogo Interrompi-te o raciocínio Olha, aproveito e vi o ícone E diz-me o que é que achas do ícone Eu não acho que o ícone é espetacular O novo ícone do Telegram É espetacular Achas que sim Eu por acaso Eu diria exatamente o oposto Que é muito pouco intuitivo Não tem nada a ver Com aquilo que é A imagem habitual do Telegram Que é aquele azul cueca Sim, mas nós não podemos usar A marca do Telegram E é por isso O motivo que a gente Que teve que mudar o ícone E essas coisas todas Sim, mas o azul cueca é de todos Sim, mas não podes ter Uma coisa Para representar A mesma coisa Que é muito parecida Está bem E é esse o motivo Ok E todos aqueles Todos aqueles clientes alternativos Usam a setinha do Telegram Porque estão à revelia Estão Arriscam Então E além disso Este cliente Não é o cliente oficial Nem perto disso E portanto Nem é o É que os outros São quase todos São basicamente A versão web Do cliente Sim, mas Usam o ícone do Telegram Sim, mas estão a utilizar A versão web Do cliente oficial Sempre tu fala do ícone Só Esquece Sim, sim Mas está a representar Uma coisa que é Estás a perceber? Eu estou a perceber Mas não estou muito convencido Mas é Basicamente é isso Está bem Eu gosto muito deste ícone Vou ter que me acostumar A procurar por ele Porque ele é de facto Diferente Exatamente Mas eu gostei Mas eu gostei Alterações O que é que eu vou sentir agora de novo? Outra alteração Mais interessante Além do ícone É que Passa a haver a possibilidade De fazer upload Fecheiros Que neste cliente Não era possível ainda? Ainda não era possível Era preciso fazer download Mas o upload ainda não era E essa é a maior das mudanças As coisas utilizadoras Vou notar Ok Super grupos E não sei o que Nunca ouve esse constrangimento? Não, não Funcionou tudo desde o início Boa E com maior performance Muito maior performance Nota-se bastante Experimentei no outro dia Foi uma coisa que Continua a falhar Que é Se eu estivesse a internet E escrever uma mensagem Para alguém Eu consigo escrevê-la Que era uma coisa Que no cliente anterior Não conseguia sequer escrevê-la Portanto eu consigo escrevê-la Mas Se eu entretanto Abrir outra aplicação Aquilo entra no life cycle Mata-me a aplicação E a mensagem fica por enviar Ou seja O processo normal seria Eu estava sem internet Escrevo uma mensagem E logo que tenho a internet A mensagem segue o caminho Pelo menos Nesta versão agora Ainda não esmentei Estou a atualizar agora Mas na versão anterior Eu se escrevesse a mensagem Ela ficava escrita E ficava guardadinha Mas até a aplicação morrer Se ela tivesse em segundo plano Aquele x-tempo Do life cycle De aplicações Ela acaba por ser Por 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 Ser morta Pelo Pelo sistema operativo Não é? Para questões de bateria E a mensagem nunca chega A ser enviada Portanto era interessante Que a coisa ficasse em cache E coloque Pelo menos quando abrisse a aplicação Pelo menos quando abrisse a aplicação Que a mensagem seguisse E ela desaparece do mapa Pois é Eu isso não testei Não sei dizer se funciona Se não Mas percebeste o conceito Ou seja Sim, sim Eu percebi Ou seja, estás no qual é Sem internet Respondeste a alguém Não reparaste Estás sem internet Tudo bem Mas achaste Ficaste confiante Que tinhas respondido No momento em que o teu telefone Fica online O que eu esperava Era que a mensagem Seguisse caminho Que é o que acontece Por exemplo Com a aplicação oficial Do Android Por exemplo Pai, eu não experimentei ainda Ok Eu percebi Não experimentei Portanto não sei dizer Sim Nesta nova versão também Estou falado da versão anterior Portanto posso estar aqui Com um discurso Completamente desatualizado Mas pronto Ok Ok Continuando Tiago Continua Ora então continuo eu Olha, mais um projeto Então para correr Aplicações Android Em desktops No Linux Porque o Unbox Não ata nem desata Não é não ata nem desata Isto é um bocado ingrato Estar a dizer isto Mas eu tenho o Unbox Neste momento não tenho Mas tive o Unbox Encelado durante muito tempo No meu computador Na esperança de conseguir correr A aplicação do ePark E do Na altura do MBNet Ou do MBWay Para poder não estar Dependente do meu telefone Para fazer uma série de coisas E pronto E desisti Porque de facto Aquilo continuava A não funcionar Ou a estourar Ou a arrebentar Ou crescer Mas pronto Não estava ainda O Unbox Ainda tem um caminho Pela frente Ainda não está usável Pelo menos na minha opinião Mas pronto Mas existe então Um projeto novo Que se chama Spurve Não sei de onde é Que este nome vem Não sei se tu tens Informação adicional Para isto Do nome não Pronto Exatamente Spurve É assim um nome bocado Deve ser Iniciais de qualquer coisa Ora Mas é uma iniciativa Deve ser Spurve Pois Não faço ideia Para mim Spurve Havemos de Eventualmente na semana que vem Esclarecer isto Mas pronto Mas é uma iniciativa Da Colabora Portanto Que é uma empresa Ligada Muito ligada Com o LibreOffice Ele tem aquele produto Que é o LibreOffice Online E também tem uns serviços De personalização Para entidades E coisas de género Mas Mas pronto Mas basicamente é isto Ou seja Vamos ficar a aguardar Eu ainda não esmentei Portanto isto Apanhou-me completamente De surpresa Qual é a coisa que me diga Que vai correr aplicações Android No meu desktop Linux É sempre uma coisa Que me atrai Mas espero ter novidades Espero ter novidades Para breve De alguém que experimentou isto E que conseguiu correr Não sei quais é que são Os jogos do Android Que estão agora aí a bombar Mas que conseguiu correr Um jogo qualquer do Android Não sei se o Farmville Ou outra coisa do género Para ver o nível de gamer Que eu sou de Android Mas pronto Ora Diogo Mas avança Não há muito mais Para dizer sobre isto É só que existe Portanto Avança Não é o Ubiports Outra vez Para não Claro que é Mas é que Claro que é Como já aqui Foi anunciado anteriormente A equipa do Ubiports Já recebeu os DevKits Do PinePhone E num dos meus Dos mais recentes Q&As Live Q&As Do Ubuntu Touch Foi demonstrada O Ubuntu Touch Já a correr Num dos DevKits Ainda não está Totalmente funcional Mas há bons progressos E principalmente Para o pouco tempo Em que se esteve A trabalhar nisto Até porque Teve-se também A trabalhar Nas OTAs E pelo que Nem é É só o que sobra De algum desse tempo Que é utilizado Para desenvolver Neste DevKit Neste momento Trabalha-se sobretudo Nos aspectos De hardware enablement Portanto Fazer o hardware Funcionar Com o Ubuntu Touch Com um kernel Que idealmente Será upstream O que evita os problemas De ter carnês Antiquíssimos Como temos que ter Nos dispositivos Android E permite-nos Evoluir Muitíssimo mais E ter muito mais Segurança Também E O Mário Scripps Card Diz que isto Vai também permitir Ter mais rapidamente O Mir E o Unity 8 A funcionar Após este Este Trabalho inicial De hardware enablement Mas Diogo A questão aqui Que se coloca É Tu estiveste na Fosdham Como eu E aqueles DevKit Do Spinephones Ainda estavam Numa fase Muito 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 arcaica Portanto Ainda não conseguiram Encaixar a bateria Toda lá dentro Aquilo era uma placa Ou seja Tinha mais de fora Do que de dentro E isto foi criticado Em vários sítios Mas os DevKits São mesmo assim Sim Eu não estou a dizer o contrário Mas todas as pessoas Que estão muito Estadas a receber DevKits Estranharam Não é o facto De não ser exatamente Aquilo que se está à espera É ser ainda Uma fase Muito Muito atrasada Do Desses DevKits E aí o problema Eu não Ouvi ninguém dizer isso Várias pessoas Pois eu não ouvi ninguém Todos os DevKits Que eu já vi Não foram assim muitos São mais ou menos Como estes E segundo disse O pessoal Ligado A PIN64 No seu fórum Sim Nós vamos deixar aqui Um link O DevKits Que foi entregue Aos developers É essencialmente Aquilo que vai ser O dispositivo Em termos de hardware Ok Sendo que Também já tem Algumas imagens Das capas Do dispositivo Para Para as pessoas Verem como é que é Como é que vai ser A aparência dele Ok Vale a pena então Ir ao fórum E ver As coisas Eu vi pessoas Que estavam Pessoas que estiveram Na FOSAM E pessoas que estiveram Na Que não estiveram Mas que viram imagens E estavam muito Mal impressionadas Com Com aquilo que viram Mas quem? É porque eu não ouvi Nada disso É pá Aquilo que me veio logo à cabeça Foi a malta do Do Linux Unplugged Por exemplo A malta do Linux Unplugged Não esteve lá Por isso é que eu te estou a dizer Não sei se ouviste com atenção Tanto malta que esteve lá Como malta que não esteve Mas que viu Mas que viu imagens Me dá a emoção Que eles estão Muito equivocados Porque as pessoas Que eu conheço Que estiveram lá E pessoas Que tiveram já envolvidas Com o desenvolvimento De dispositivos móveis Todas me dizem Que é assim Que é um dev kit Que não é necessariamente Que não tem Uma aparência muito grande Do que é o dispositivo final Frequentemente As baterias Também não têm nada a ver Com o que vão ser As baterias Dos dispositivos Que o objetivo Daquilo não é Não é tanto De ser um dispositivo Um dispositivo Em todos os aspectos Igual ao que vai ser O dispositivo final Sim, sim, sim Mas essencialmente Em termos de Motherboard De chips Ter os mesmos Exatamente Ou mais parecido Mais parecido Com a versão final E ter um ecrã Que funcione E este funcionava Ao contrário Por exemplo Do Libram 5 Que não funcionava Aliás As pessoas Que receberam Dev kits Da Libram 5 Levaram-nos para lá Pelos os flash Deixarem Porque não estavam A funcionar E é essencialmente Isto Terem os conectores Necessários Para que se possa Testar Coisas Relacionadas Com o hardware Do dispositivo Sensores Etc, etc, etc E não tanto Injetar a informação Que depois é lida Pelos sensores E este Mais o objetivo Dos dev kits E não tanto De ser já A versão final E por exemplo Esse aspecto Da bateria É um dos aspectos Que eu ouço sempre Falar Quando ouço Falar de dev kits É que nunca é Aquilo Que vai ser Sim, mas às vezes Tu tens lá os chips Tens a motherboard Tens tudo Mas depois Tu não conseguis Encolher O tamanho daquilo Para um Sim, mas a dev board O objetivo Destes dev kits Não é isso O objetivo É precisamente O contrário É expandir Não é Não é Não é Não é encolher E E Lá Nesses dev kits Está um dispositivo Lá metido Não está É que tem Coisas expostas Para fora Para facilitar O acesso A essas coisas Sim, eu tive Dentro do telemóvel É difícil E complicado Eu fui um proprietário De um Nokia 9210 Aquele telefone Que era um tijolo E que se abria E que tinha um teclado Completo E na altura achava aquilo Um piadão Porque tinha um teclado Completo Agora aquilo Não dava para nada Não dava para nada Não dava para nada Aquilo não dava De jeito nenhum Portanto Se de facto Não consegues Incolher os componentes Para caberem Num tamanho Minimamente aceitável Para um dispositivo Acaba por torná-lo Não é Não usável Mas por pelo menos Ser menos concorrencial E ser menos Apetecível Para quem Para quem quiser Mas o objetivo Dos dev kits Não é isso Sim, eu percebo Essa parte eu percebo E se tu olhares para agora Se fores ver a imagem Que está lá no fórum Tem lá Em cima da borda Do dev kit Está Basicamente Aquilo que é o dispositivo Em si E tem já O tamanho E tem já o tamanho Eu não quero andar Com o dev kit no bolso Mas a questão Que eu coloco é Num dev kit Tu olhas para aquela Para toda a tralha Que está de fora E a dúvida Que te vem à cabeça logo É Será que eles vão conseguir Encolher o tamanho Disto E nos telefones Percebe Nos telefones Então que é uma coisa Onde cada milímetro Não é cada cíntimo Cada milímetro Isto faz Há milhares de modelos De telemóveis A indústria faz isto Às pasadas Literalmente Às pasadas Tudo bem Não é nada De especial E Não acho Que haja nenhum motivo Para estar A colocar Essa dúvida Neste dispositivo Principalmente Neste dispositivo específico Por exemplo No do Libram 5 Em que eles Neste momento Estão com problemas De sobreaquecimento Ao ponto de eles terem De ligar Coolers de ventoinha E nesse caso Nós vimos Problemas Reais Que estão a acontecer Com esse DevKit E que É que se manifestam E nós sabemos Que estão a acontecer Aí Vale a pena ter Alguma dúvida Agora no Do The Pine 64 Em que As pessoas tiveram Acesso ao DevKit E está tudo a funcionar Como esperado De um DevKit Eu não acho Que haja Questões para duvidar Ainda bem Vamos então Aguardar por mais Desenvolvimentos E pela versão final Com o mundo touch Acima de tudo Esse é aquilo Que nós todos desejamos Também acho que sim Ok Ora Próximo da lista Diz Diogo Sim sim Ia dizer Para o próximo da lista Então estou a ir Para o próximo da lista Ora O Igor Liubum Tu deixaste os nomes Todos lixados para mim Não é Ficar aqui Mas pronto Alguém da equipa Dos snaps De Canonical Exatamente Identificou e corrigiu Um dos problemas Que causavam lentidão Nos snaps De aplicações gráficas Eu já falei aqui Algumas vezes Sobre a minha experiência Com aplicações gráficas Que me levou No seu No seu Pelo menos as mais pesadas A não as utilizar Portanto Ao saber desta notícia Portanto era um problema Com a caixa das fontes Dos tipos de letra Ao saber disto E com este anúncio Eu estou Estou tentado A experimentar novamente O LibreOffice em Snap O Inkscape em Snap O Não sei se experimentei Na altura o Gimp Não sei se existe Gimp em Snap Existe Existe Foi um dos primeiros A ser feitos Eu lembro Eu lembro que experimentei O Inkscape e o LibreOffice E que a experiência Não foi assim A mais A mais saudável Portanto acabei por desistir Mas Com isto Com esta novidade E com este carinho todo Pelos snaps Das aplicações gráficas Sinto tentado Em voltar A dar uma oportunidade A snaps Que eu deixei de lado Aqui há uns meses Eu uso o Snap Do LibreOffice Não noto nenhum problema De lentidão Com isso em particular Aliás eu uso vários snaps Esse deve ser a aplicação Mais pesada Que eu uso O Igor já escreveu O que há umas Talvez mais que um mês Um artigo também Sobre a performance De snaps Em que ele fez vários Benchmarkings De snaps Comparar com outras coisas Com debes E em várias Circunstâncias diferentes E basicamente Há algumas circunstâncias Em que os snaps São de facto Mais lentes A arrancar Não são mais pesados São mais lentes A arrancar E algumas dessas circunstâncias Já estão identificadas Há algum tempo Esta é mais uma Que foi corrigida Mas na verdade Eles não são assim Estão mais lentes Na maior parte Das circunstâncias Ok O problema não era Só de lentidão Era um problema também De rendering E de aparência Portanto algumas Partes gráficas Perdiam-se Com a utilização De snaps Os Portanto os snaps Há um tema Que vem com os snaps Que é o tema do Ubuntu Que vem com os snaps Portanto com o pacote Principal dos snaps Que é o tema do Ubuntu Mas nem todas as aplicações Utilizam esse tema O Ubuntu entretanto Foram adicionados Mais alguns temas E as aplicações Que utilizam esses temas E cujos snaps São gerados Para utilizar esses temas Funcionam perfeitamente Funcionam bem Próxima notícia Eu tenho mais uma notícia Esta aqui é um bocadinho Mais curtinha Que é no dia 4 de maio O grupo de developers Do Ubiports Do sul da Alemanha Vai encontrar-se No Freiraunacherspace Em Ulm Para realizar mais um hackathon Já é o terceiro hackathon Que este grupo organiza O primeiro foi em Múnich O segundo foi em Viena Na Áustria E este vai ser em Ulm O primeiro Já não me lembro O que é que ele foi dedicado O segundo foi ao Telegram E este vai ser dedicado Ao Deco 2 O cliente nativo de e-mail Para Ubuntu Touch Boa Também já está a precisar De algum amor E de algum carinho Sim, sim, sim Porque o developer Tem estado afastado Por motivos pessoais De saúde Ele tem voltado Mas não consegue ainda Dedicar assim Muito tempo a isso E como foi até Feito o apelo No último Q&A No último Pode já não ser o último Quando os ouvintes Ouvirem isto Nós queremos que a comunidade Desenvolva mais No desenvolvimento De aplicações Inclusive A de aplicações core Como o Aliás o Deco 2 Neste momento Não é uma aplicação core Tem potencial para isso Mas não é uma aplicação core Até porque tem falta De desenvolvimento É um dos motivos Não é o único motivo Mas é um dos motivos Ok Ora eu tenho aqui Uma notícia também Que era expectável Mas que já se concretizou Que é O LVFS juntou-se Ao Linux Foundation Para quem não teve Com atenção No episódio Em que nós falámos Sobre isso O Linux Vendor Firmware Service É um serviço Que recorre Ao FWPD Para fazer A instalação De atualização A instalação De firmware Do nosso computador Portanto Eu conheci E é público também Que algumas pessoas Compram computadores Com Windows E que nunca chegam A removê-lo Para poderem fazer Updates à BIOS Porque no passado Era a única Alternativa Que tinham Para fazer Esses updates Ora com o LVFS Será possível E quanto mais marcas E quanto mais Modelos Adotarem Esta novidade Mais fácil Será Para nós Que usamos Linux E que usamos Exclusivamente Linux Poder fazer Esses updates Das Das nossas BIOS Das nossas UEFI Não sei como é que Isso se chama agora Das nossas Motherboards Mas pronto É isso mesmo Mais Diogo É a última Para ti Então não Ainda tenho mais A Fairphone A empresa criadora Do imaginativo Fairphone 2 Um dos dispositivos Suportados pelo Ubiports Anunciou que O Fairphone 2 Desgotou Isto significa Que já não há Stock Do Fairphone 2 Na Fairphone Alguns dos parceiros Ainda têm Algumas unidades Mas a Fairphone Como eu disse Já não tem nada Já não vou ser Produzido mais Também A Fairphone Compromete-se No entanto Que irá continuar A vender peças Para substituir Peças avariadas Que é para fazer Upgrades Irá continuar A se dar suporte Aos clientes Irá continuar A desenvolver O sistema operativo Deles Que não é o guarda Mas que é um fork Do Android Eles dizem também No blog deles Que é uma sensação Agra e doce Que apesar disto Validar A aposta deles Em desenvolver Um sistema E um Principalmente Um dispositivo Que é socialmente E ambientalmente Responsável Também significa Que infelizmente Neste momento Não conseguem Satisfazer Encomendas De dispositivos Para os clientes Entretanto Num site Holandês Eu vi Lá comentado E não sei Qual é Ainda O grau De certeza É que A Fairphone Já está A trabalhar De facto Num novo modelo O que resto Ia também Ao encontro De coisas Que nós já Aqui dissemos No passado Neste podcast E que Vocês Ponto Sendo ouvintes Provavelmente Já ouviram Certamente Já ouviram Ai 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 E se não ouviram Toca aí Descarregar E a ter Que ouvir Para trás O backlog Todo Exatamente Tem um fim de semana Um fim de semana não Que no sábado É o bucon Mas tem Os próximos dias Para regularizar isso Exatamente Mas é assim Ora Mas isto Se as contas Não me falham Faz com que Neste momento Não seja possível Comprar um dispositivo Novo Que corra Ubuntu Phone Neste momento Não é Neste momento Não é O último modelo Era o Fairphone 2 Exatamente Portanto agora Estamos à espera Que o 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 Ok Tudo bem Ora O nosso amigo André Paula Eu digo O nosso amigo Porque tal como o André Bação Faz-nos companhia Quase todos os episódios A gente arranja sempre Há alguma coisa Para falar No nome de Ambos Ele tem Ele tem um novo artigo Escreve um novo artigo Para Para a PC Guia Para quem teve distraído Também Nós já falámos aqui Sobre isso O André Escreve regularmente Para a PC Guia A PC Guia é mensal Não é? Acho eu Não sei Acho que sim Honestamente não sei Portanto Provavelmente é mensal E a PC Guia É mensal A PC Guia É oficialmente Uma amiga Da Comunidade O Bundo de Portugal A partir do momento Em que Partilhou E publicitou E publicitou A nossa Ubocon Portanto Logo aí É sim senhor Isto para Enaltecer A PC Guia E para Desenaltecer Outros meios De Informação Portugueses Em que Ignoraram completamente A Ubocon Já é hábito Não me surpreende Mas pronto Mas sim senhor PC Guia Amiga do podcast Amiga do André Paulo O André Paulo Amigo do podcast E a PC Guia Também é amiga Da Comunidade O Bundo de Portugal Ora Mas o Estas voltas todas Para falar Naquilo que o André Que o André escreveu Ora O André escreveu Um artigo Sobre como instalar O Lutris No Ubuntu 1810 Neste momento 1810 E O que é que é o Lutris? O Lutris é Um software Que certamente Tu e eu Conhecemos bastante bem Porque somos gamers Pros Exatamente Profissionais do gaming Mas basicamente Aquilo que faz É Facilitar a instalação De jogos No Linux Ora Nós vamos deixar Um link Para quem quiser Aprofundar Esta Esta situação Eu sou do tempo Em que havia Uma coisa que se chamava Play on Linux Que servia mais para mim Para instalar outro software Que não jogos Mas que foi criado Também para criar jogos Fiquei curioso Mas certamente Que não será a coisa Que eu vou corresponder Porque Não me puxa Não me puxa Não Eu sou Preguiçoso ao ponto De ter o SuperTuxCart De ter o Steam Com 4 jogos Que comprei no Natal E que falei aqui Sobre eles também E pronto E por enquanto Chega perfeitamente Até porque O meu computador De gaming É ligado Para aí Duas vezes por mês O que já é Já é assim Uma fartura Mas pronto Então vá Vamos lá acabar isto Que eu ainda quero falar Sobre a Ubicon E para ter Mais uma Uma fartura De notícias Sobre a Ubiports Ou mais ou menos Relacionadas com a Ubiports Que esta aqui Não tem ainda Nenhuma ligação Com a Ubiports Mas potencialmente Pode vir a ter O Nekunus NC1 Está aparentemente Atrasado Para a entrega De DevKits Aos developers Da comunidade O que é isso? O Nekunus NC1 É o primeiro modelo De telefone De uma empresa Chamada Nekunus A sério? Fantástico Nomes fantásticos A Nekunus Diz ter o objetivo De criar um dispositivo Aberto Que funcione inteiramente Com software livre Outro Libre on 5? Sim O estilo é parecido Sim Até o firmware Será livre Tudo Como já aqui falámos Ele não tem GSM Tão bom Portanto é um telefone É um telefone Um bocado estranho Contudo No dia 1 de Abril A Nekunus Publicou no seu blog Um artigo No qual Anuncia que está Com atrasos Segundo as explicações Deleza Os atrasos Devem-se A um dos seus Parceiros Que decidiu Desistir de publicar O código-fonte Como software livre Tão bom E então A Nekunus Agora está À procura De soluções Novas De implementarem Eles o firmware Como software livre Ou procurarem Parceiros novos Ainda não sei Qual é a solução Deles Mas eles dizem Que isto vai Significar um atraso Dos dispositivos Para a comunidade Até alguns No verão Eles não foram Muito específicos A dizer Se sim Se era Num mês Se era No outro mês Se quiserem Saber mais Sobre o Nekunus NC1 Podem ir A ouvir O episódio Em que falámos Disto Que é O episódio 14 da série 1 Dos 8 ao 80 Ou então Podem ir Ao NerdZoom Os nossos amigos Também Do NerdZoom Estava a pedir Um kit Não estava O Koubek Estava a pedir Um kit Não Eu vi um tweet Qualquer Em que ele estava A pedir Qualquer coisa Eu já te explico Eu já te explico O que ele estava A pedir Mas podem ir Ao artigo Que nós deixamos Também um link Em que O Mário Skoubek Do NerdZoom Em entrevista A responsável De comunicações Da Nekunus Durante a Foz De 2019 O que o Mário Skoubek Estava a perguntar Era se alguém Tinha recebido Os DevKits Porque quando ele Perguntou Ou DevKits Ou Informação Sobre a entrega Dos DevKits Porque quando ele Perguntou Ainda não Não havia Esta informação Esta comunicação Da Nekunus E então ele Estava Como tinha chegado O fim Do prazo De entrega Que era Durante o mês De Março E eu li Achar que ele Estava a cravar O kit A alguém Alguém Que me empresta Um bocado Como ele fez Com o teu NU Que foi Ele passou Primeiro Pelas mãos dele Para fazer o review E eu assim Bem Será que ele está A ver se consegue Sacar O pessoal do PeopleWear Tentou Cravar-me o telefone Quando saiu Para fazer um review Também Portanto é um processo Que eu acredito Seja mais normal Do que isso Mas o pessoal do PeopleWear Tinha notificado Com o telemóvel O Mário Não tenho dados Não tenho dados Para isso Não tenho Não tenho dados Para comentar isso E pá A quantidade De conteúdo Que eles roubam Leva-me a crer Que Passando à frente Ora Eu tenho aqui Uma última notícia Tem mais uma Sobre o Vulcan É só para acabar Aqui a nossa listinha Que é para cumprirmos Aqui Porque senão Depois o David O David vai ouvir isto E depois fica chateado Que nós não Não falámos Sobre tudo Exatamente Ora Temos então aqui A integração Do Vulcan Com o back-end Do Wine 3D Portanto está a avançar Para quem não sabe O que é isto Portanto é a componente Do suporte ao Direct 3D No Wine Quem está a fazer isto É a equipa do Code Weavers Como também É responsável Pelo Vulcan E prometem Que isto esteja pronto No início Do ano que vem Portanto Vamos aguardar Portanto Para quem teve de estar aí Também isto Agora estamos a fazer Muitos Estamos a fazer Muitos Muitas referências Em episódios anteriores É sinal que já temos Bastante Já parávamos por aqui Este era o último episódio De todos Porque já falámos sobre tudo É por isso que o David Já se foi embora O David já saiu mais cedo Ele percebeu logo Onde é que isto ia dar hoje E pronto Deu para sair E foi-se embora Mas não Nós já falámos também Isso amplamente Sobre o Vulcan Pelo menos dois episódios Que eu me recordo Portanto Se por acaso Estão mais distraídos Ou tiveram Ou passaram isso à frente Voltem atrás Certamente Não tens o número Do episódio Na ponta da língua Como conheces o outro Não tiraste notas Mas Isso obriga os nossos Ouvintes A ouvirem Os mais distraídos A ouvirem todos Desde o zero O zero não O zero é mau Desde o dez É péssimo Pronto Começa em pai Antes disso não vale a pena Mas pronto E despachamos assim O nosso bloco de notícias Com o tempo do nosso episódio Praticamente desgotado Portanto Não sobra tempo Para muito mais O que também não é Assim uma novidade Já aconteceu antes Não é? Sim Mas Mas pronto Deixa-me pegar na conversa Deixa-me pegar na conversa Porque Eu tenho esperanças Que este episódio Saia ainda antes Da Ubocon Não me vou alargar muito Porque a minha esperança Também não é assim De 100% Mas quero fazer depois No pós Ubocon Aí sim Acho que faz sentido Fazer um episódio Dedicado Àquilo que foi a Ubocon E o que é que correu bem O que é que correu menos bem Estou a fazer um bocado aqui Também um diário de bordo Que é também uma coisa Que eu tenho em mente Há um mês E que ainda não avançou Mas isso são outros 500 Mas que é sobre a Ubocon Ora A Ubocon Está de venta em poupa Estamos neste momento Estamos a gravar isto Estamos a três dias da Ubocon Eu posso dizer Que neste momento Temos as coisas Bastante Bastante Orientadas Poucas coisas estão Para o último dia O que é fantástico Ótimo Tudo o que é documentação Tudo o que é material Tudo o que é merchandising Tudo o que é sinalética Portanto Tudo isso está cautelado Há uma semana Portanto O que não é normal Normalmente as coisas acontecem Na véspera Na antevéspera Nunca antes disso E pronto E basicamente é isto Já temos o calendário definitivo Sendo que Se vocês estão a ouvir isto Vamos dizer na melhor das hipóteses Sexta-feira à noite Já não é assim Já não é o que vai fazer mudar de ideias Mas temos calendário definitivo Temos Temos apoio de alguns meios De informação portugueses O que é sempre Se é sempre Correiro Temos interesse De alguns meios De comunicação internacionais também Portanto o que significa Que a nossa mensagem Chega lá fora E já agora também quero Fazer aqui uma pequena referência Que não tem a ver com a Ubocon Mas tem a ver com a comunidade Ubuntu Portugal E que tem um bocado Que ver também com Aquilo que é A minha apresentação Que vou fazer no sábado E que tem a ver com Nós estamos numa fase Em que A comunidade Ubuntu Portugal Está a servir De barómetro Ou de farol Para pessoas Que não nos conhecendo De lado nenhum Olham para a nossa comunidade Como Eu quero lançar A minha comunidade No meu país Ou relançar E precisava da vossa ajuda Por vocês Por aquilo que eu estou a ver Vocês são bastante ativos E são bastante dinâmicos E se quer Quer a quer Não também é interessante Não só aquilo Que nós fazemos cá Mas a forma como A nossa mensagem Chega Chega fora de portas E além fronteiras Portanto Isso é aquilo Que eu saliento De resto As pessoas Tanto todas as pessoas Que se comprometeram Em estar presentes Vão estar Houve ali um ajuste Na questão Dos workshops Portanto estava inicialmente Previsto um outro workshop Vai ser feito Sobre impressão 3D Que parece que não será Diretamente relacionado Com o Ubuntu Mas que é totalmente falso Porque tanto os Arduinos Ou os Raspberry Pis Que correm nas impressoras 3D Como o software Que envia a informação Para as impressoras 3D É Powered by Ubuntu Portanto Sim Pessoas que não usam Ubuntu Vêm-se forçadas Usá-lo Para fazer a impressora 3D O que é sempre É sempre interessante O Ubuntu é um sistema operativo Se ele serve Para fazer coisas Com ele Ele não é sempre O fim Em si Ele muitas vezes É o princípio A questão é se o hardware Se as ferramentas Se as soluções Que são usadas Correm em cima dele Ou não Portanto e neste caso Correm No caso específico Depende Depende E queres que eu volte A falar dos passos sociais Eu posso estar aqui Mais uma hora A falar sobre os passos sociais Mas pronto Mas sim Vai ser Interessantíssimo Vamos ter também Um jantar Vamos ter um jantar Portanto já está Já está fechado Que vamos ter um jantar Pós-Ubocon Para quem quiser Não vai ser muito longe Do sítio da Ubocon Portanto não há grandes desculpas Basicamente é do outro lado Da estrada Exatamente É atravessar a estrada Com atenção Olhar para a esquerda E para a direita E estamos sentados a jantar E essencialmente Será isto Não há Nós temos estado A enviar informações Por Telegram Por Twitter Tem estado a fazer Um trabalho fantástico No Twitter também Tenho que dar aqui Já um agradecimento Especial ao Ruben Eu não sei No último nome dele Espera aí Mota Provavelmente Deixa-me ver Só deixa-me confirmar Para não falhar Mas que é O Ruben Mota Exatamente O Gustavo Silva Duas ou três pessoas Que têm estado a ajudar Há uma pessoa Que entrou hoje Na comitiva também E que vai dar um apoio Muito significativo No próprio dia Mas não posso falar Muito mais sobre isso agora E pronto E é isto Estou super Estou super animado Porque Apesar de ter Tenho estado a dormir Muito menos horas Estes dias E tenho estado Com um bocadinho mais De preocupações Na cabeça Sim É verdade Mas essencialmente Estou descansado Porque as coisas Estão bastante Bastante orientadas E tem tudo Para correr bem Portanto Só falta agora As pessoas Aparecerem E gostarem tanto De assistir ao O Bocorn Como nós Deste lado Estamos a gostar De a organizar E de a oferecer À comunidade Muito bem Eu só quero Fazer uma passagem Muito Por alto Na agenda Portanto O evento Começa às nove e meia No sábado No escoteiro Agora a anunciada É dez horas Portanto nove e meia É aquele aquecimentozinho E tal É nove e meia Nove e meia Nove e meia Nove e meia Não me obriza Os cartazes Estão todos impressos Portanto É às dez E a primeira apresentação Vai ser feita Pela professora Monela Do Mosse Que vai falar-nos De investigação Made in Iskete Depois vem o Marcos Marado Da Associação Nacional Para o Software Livre Falar da AnSol E das suas atividades Depois o Gustavo Homem Vem falar-nos de Expected and Unexpected Uses of Ubuntu Depois vem o Jorge Gustavo Do OSGEL Falar da distribuição OSGEL Live Que é uma distribuição Baseada em Ubuntu Com software de informação De sistemas de informação Geográfica pré-instalado Depois é o Almoço Depois começa a Estúdio Tiago Com a tua apresentação Sobre a comunidade Do mundo do Portugal A pior hora de todas Fica para quem organiza É assim que se vê Aquela horinha depois De almoço Que ninguém tem vontade E assim Bem, não vou oferecer isto A ninguém Vou ficar eu com esse fardo Mas pronto, adiante Depois vem a Paula Simões De novo uma apresentação Sobre jogos em Linux A apresentação dele Na moita Foi muito boa Portanto eu estou à espera Do mesmo nível Nesta apresentação De seguida De seguida vem outro gajo Qualquer que eu não conheço Falar do Ubuntu Touch Lá É um Diogo Constantino Não faço ideia de quem seja Depois vem a apresentação A nova revolução industrial Do século XXI Feita pelo Pedro Martins Da RepRap E depois ainda Os workshops O tal workshop Que já falaste Da impressão de 3D Mas isso não digas depois Porque as pessoas Podem ficar induzidas em erro Não é depois Exatamente Logo o primeiro Eles decorrem em paralelo Basicamente Exatamente Na página estão a seguir Mas isto decorre em paralelo Começa às 10 horas Depois E que tal usar o Ubuntu Para processar imagens De um drone Vai ser feita Pelo Jorge Gustavo também Também do SG E pronto Basicamente Acaba às 18 horas Vamos a seguir a isso Mamar jolas E comer E acho que parece Muito bem Parece um plano Muito bom Já percebi Que vais do Uber Não é? Eu não Não tenho isso Mas pronto Para quem mora Há 40 quilómetros Eu tenho que conduzir Portanto essa parte Não é de Lisboa Não é não 40 quilómetros de Lisboa Lisboa é metade Ah tu Estou-me nas tintas para ti Agora Eu que tenho que seguir Conduzir 40 quilómetros Até casa E provavelmente vou ter que fazer Um desvio para largar pessoas Não me posso meter nas jolas Pais Não há cá Então Até porque eu raramente Bebo álcool Portanto Está bem Está bem E pronto E é isto Acho que De O Boca No Portugal Acho que estamos conversados Sim Para quem quiser almoçar lá Portanto não sei se falaste sobre isso Para quem quiser almoçar lá Existe a possibilidade de almoçar na cantina Convém avisar com alguma antecedência Nós vamos reservar algumas pessoas Vamos reservar algumas refeições Portanto para aqueles indecisos de última hora Mas convém que Convém que manifestem a vossa intenção Sendo que na hora que sair o episódio Já não vai ser muito fácil A refeição custa 3 euros Mais coisa menos coisa Mais 10 cêntimos Menos 10 cêntimos É borla A comida A comida diz que não vale um grande Não vale um charuto E atenção que Eu comi lá uma vez E não tenho essa impressão Portanto acho que não comi fantasticamente Mas também não é assim uma coisa tão má quanto isso Mas várias pessoas E pessoas que estudaram no ISCTE E que têm portanto Uma amestragem bastante Bastante considerável Dizem que de facto A comida na cantina Não é a coisa mais agradável do mundo Mas também Podemos sempre vingar-nos ao jantar Porque o jantar vai ser certamente Um chinês é sempre aquela coisa que tem Aquilo padrão de qualidade Que todos apreciam E pronto Vamos ter swag à venda Vamos ter as nossas camisolas Malta que encomendou camisolas online Vai aparecer Para que seja feita a entrega também Para evitar os portos de correio E aquelas coisas todas Por acaso é uma coisa que nós Habitualmente não falamos aqui no podcast Mas que se calhar merecia Era falar do nosso Do swag da comunidade E que nós estamos doidos Para escoar o stock Para fazer mais Diferente Melhor Variado Seja como for Portanto Pessoas que estejam interessadas Em comprar Em comprar Em vestir Literalmente vestir a camisola Da comunidade do mundo de Portugal Passem pelo site da comunidade Está lá um formulário Que vocês podem preencher E pedir isso E podem ver as imagens Das camisolas E das D-shirts Que são lindas São espetaculares Exatamente E pronto E de resto Temos aqui Os nossos habituais Já estou a encerrar isto Diogo não sei se estás a reparar Temos aqui os nossos Códigos Habituais Códigos de desconto Temos o desconto Dos amigos da Libretrend Que é o nosso código PUP150 Que dá 150 euros de desconto Na compra de uma Libra Box Que é um computador Feito por uma empresa portuguesa Com hardware livre E que foi feito especialmente Para correr exatamente No Linux Temos também descontos Nos Slim Books Nós somos grandes fãs E utilizadores de Slim Books E temos também descontos No Slim Book O desconto do Slim Book É menos significativo São 30 euros Mas ainda assim Já tem alguma expressão O código é que é É elegível Portanto Nós deixamos no site E às pessoas que queiram E deixamos normalmente nas notas Portanto As pessoas que queiram Passem pelo site Pelo nosso Podcast do Bundo de Portugal .org E vejam lá o nosso código O código de desconto Também para os Slim Books Portanto E basicamente é isto A nós podem nos encontrar Sempre nas redes sociais Estamos em quase todas Pelo menos nas mais Nas mais significativas Para nós Que é para não nos acusarem De Portanto Nas mais significativas Para nós nós estamos Portanto pesquisem Por podcast do Bundo de Portugal E certamente E certamente E certamente que encontram Encontram-nos no Twitter Encontram-nos no Facebook Encontram-nos no Telegram Encontram-nos também no Nosso site Num qualquer agregador De podcasts Se pesquisarem por podcast Do Bundo de Portugal Nós Aliás Arriscando pesquisar por Ubuntu Nós somos o segundo Nós somos o segundo O segundo resultado Atrás do 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 Bundo de Podcast Mas logo ali Logo ali na cola deles E pronto E temos o nosso site Onde pode encontrar Toda esta informação E mais alguma Sobre Sobretudo o que nos relaciona Sobre a nossa magnífica agenda Também E se quiserem encontrar A própria comunidade Ubuntu de Portugal Pode encontrar Em ubuntu-pt.org E também nas redes sociais No Facebook Twitter No Telegram também E se quiserem apoiar o show Podem fazê-lo de várias formas Podem ir às redes sociais E partilhar os nossos episódios Podem falar do show Aos vossos amigos E repetitivamente Subscreverem nos telemóveis deles E depois obrigá-los a ouvir E podem também ir ao Patreon Em patreon.com Barra podcast Abundo de Portugal E dar desde Um dólar Ou o que vocês quiserem Um dólar mais Ivo aliás E assim ajudam A financiar os custos Que temos com o podcast Resta ainda dizer Que este show É habitualmente produzido Pelo David Negreira Diogo Constantino E por mim Tiago Carrondo E editado Pelo Alexandre Carrapiço Dos ThunderClaw Studios Os ThunderClaw Studios Para quem ainda não conhece Oferecem Não percebo como Pois é Não é por culpa nossa Certamente Mas oferecem serviços profissionais De captura de som Estúdio e edição Eles têm uma especialização Também em Ah eu não sei se eu posso Falar sobre isto Portanto vou só continuar Podem contactar então ThunderClaw Studios E eles têm novidades Que vocês podem depois Perguntar Perguntar a eles Diretamente Para falar sobre isso Exatamente Temos aqui um NDA Que não nos permite Falar sobre isso para já Portanto da minha parte é tudo Portanto o resto é me despedir Até à próxima Até à próxima Até sábado Até sábado Até sábado Pois é Tchau